O que é que pode acontecer neste domingo entre Santa Cruz e Iguatú? A gente vai passar os cenários, a gente vai passar os desfocos do Santa, tem desfoco no Iguatú também. Então, chega aqui com a gente para assistir esse Cash Coral Analisa de Santa Cruz e Iguatú. Como é que vem esse Santa Cruz, hein, torcedor de Santa Cruz? Santa Cruz com 20 pontos, a classificação estava bastante encaminhada, mas o Santa Cruz, na sua história, ele sempre procura dificultar o que é fácil. Então, o Santa Cruz dificultou a sua classificação e hoje está passando esse perrengue para tentar se classificar no grupo fraco, no campeonato fraco, que é esse grupo da Série D do Campeonato Brasileiro. Santa Cruz é o quinto colocado, tem 20 pontos, precisa vencer o Iguatú, que tem 13, já não aspira mais nada na competição. Então, Santa Cruz tem que vencer e torcer para que o Campinense vença o seu jogo, que é contra o Pacajus, e o Potiguar não vença o Nacional. Então, Santa Cruz vai ter que torcer e vencer o Iguatú para que consiga se classificar. Há uma expectativa de Mala Branca para um lado, Mala Branca para o outro, enfim, eu espero, eu deixo isso aí para as diretorias, se vai haver ou se não vai, até porque é proibido, né, mas há a possibilidade de mandar dinheiro para um lado e mandar dinheiro para o outro. Santa Cruz tem uns desfalques, que é alguns desfalques até importantes que jogaram no último jogo. Santa Cruz tem um Pipico, que não joga, tem o Ítalo Melo, que continua fora, o Natson e o Emerson Souza já estavam fora, não vão para esse jogo. Então, desfalques do Santa Cruz, Natson, o Ian, que é o titular também, que jogou o jogo passado e saiu machucado. Então, Pipico, Ítalo, Ítalo Melo, o Pipico, Ítalo Melo, o Ian, o Emerson Souza e o Natson. Esses são os cinco desfalques do Santa Cruz que não vão enfrentar o Iguatú. Na vaga do Pipico vai o Emerson Galego, na vaga do Ian vai o menino da base, o zagueiro, muito bom por sinal, né, o Dudu que entrou no segundo tempo e não se entubiou, não se entubiou, fez uma boa partida diante do Potiguar. E o Iguatú também, o Iguatú tem desfalque, o melhor jogador do Iguatú não joga, que é o Murilo, camisa 10, o meia, muito bom. Ele não joga o Murilo. Então, o jogo vai ser bastante pegado, vai ser lá no interior do Ceará. O Santa Cruz já viajou na terça-feira para o Tocedor, o Santa Cruz viajou muito em cima da semana, né, já tirou aquela pressão que estava no Recife durante toda a semana, teve protesto na Inferno Coral e em algumas outras torcidas organizadas após o jogo do Potiguar. Então, o Santa Cruz, para não ter a pressão semanal, viajou muito antes e fez a preparação toda. O Santa Cruz foi para a Souza, treinou no interior da Paraíba, depois foi para o Iguatú, onde está hoje, para enfrentar esse time do Iguatú. Então, torcedor, Santa Cruz e Iguatú, faça suas preces para que o Santa Cruz consiga se classificar. Eu, eu, particularmente, eu acredito na classificação, tá, torcedor? Eu acho que o Santa Cruz vai se classificar. Eu acho mais difícil acontecer os tropeços do que o Santa Cruz vencer o Iguatú. Com certeza vai ter tropeço, mas eu não sei se vença o Iguatú. Mas, como para o Santa Cruz tudo é nas dificuldades, a gente espera que o Santa Cruz consiga vencer e classificar diante do Iguatú. E na próxima fase, torcedor, aí vai a camisa, vai a tradição, vai a arquibancada, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Se vai pegar, o Santa Cruz só tem duas possibilidades, ou passa em terceiro ou passa em quarto. Se passar em quarto, pega o primeiro colocado, que é o retrô, e se passar em terceiro colocado, pega o Bahia de Feira. Já está definido os dois adversários que o Santa Cruz possa pegar. Retro ou Bahia de Feira. Então, esse foi mais um Cast Coro Analisa, para analisar Santa Cruz e Iguatú. Forte abraço, saudações de colores. Artilheiro de verdade? Não espera. Arrisca seu palpite em toda oportunidade. Quer curtir a vida como um campeão? Entre para o time JogoDeOuro.bet. Vira no palpite, manda de cabeça, direto do green. Aqui é JogoDeOuro.bet, paga no segundo. É gol do São Paulo!